Da Silveira foi a escola Império do Samba, antes do desfile, olha só, antes do desfile, a Magali Mel foi até a sede da escola pra aprender como ser uma rainha de bateria. Era o sonho da Magali Mel. E é que no próximo ano ela quer enlouquecer os foliões na avenida, ela quer uma vaguinha lá na avenida. Será que ela vai conseguir ser rainha, hein, gente? Será? Tem que ter talento e samba no pé. Bora ver se ela leva jeito pra coisa. Ai, que delícia! Carnaval chegou, meu amor. E vocês lembram que eu tinha mostrado um pouco do meu samba aí com a Karina Tenório? Será, gente, que eu consigo ser pelo menos uma Juliana Paz, uma Sabrina Sato, ou uma Viviana Araújo? Hoje eu vou mostrar pra vocês que eu tenho samba no pé. É, por falar nisso, mostra aí o vídeo eu sambando ao lado da Karina Tenório. Mostra aí. Samba aí, pra eu ver se tu sabe sambar, porque pra ser madrinha de bateria... É, olha o samba! Olha, olha, olha! Eita gota! Tem que tá sorrindo, viu? E fala uma coisa assim pro lado, né, com as mãos, uma coisa andalística, hein? Sempre rindo, o pé doendo, com aquele sapato aperto e ela tudo assim, ó. Tô rindo, o peito aqui apertando, o sutiã torando e ela... Quando eu chego embaixo, tá morta. Mas realizada. Adoro! E hoje eu vim aqui, nessa escola de samba maravilhosa, que é o Império do Samba, e tô aqui ao lado da majestade da escola, a rainha, rainha de bateria, Eliane, maravilhosa. E aí, Eliane, tudo já é, Gatona? Tudo sim. Eliane, quanto tempo já é à frente aí da Império do Samba? Há três anos. Há três anos. E, gente, a Neguna dança como ninguém. Eliane, elogios a Bartes. Amiga, eu vim aqui pra receber dicas suas, aquelas dicas infalíveis de como realmente ser uma rainha de bateria. Me fala aí, qual é o ponto-chave que toda rainha tem que ter? Primeiramente, tem que ter muito amor, né? Amor pelo samba, tem que ter amor pelo seu pavilhão. Segundo, dedicação, muita dedicação. É se dedicar totalmente, sabe? É você escolher um tempo e dizer, hoje eu vou ensaiar, hoje eu vou me dedicar. E a partir do momento que você é escolhido pra representar o seu pavilhão, é você abraçar a mesma causa. E fazer um trabalho bonito. Carisma, né? Samba no pé. Amiga, pra começar, me dá aí uma dica pra ver se eu tomo jeito na coisa e quem sabe no próximo ano eu seja a rainha daqui, né? Olha a louca. Vê aí, nega, como é que eu faço pra começar? Só o passinho baixinho. Ó. Dá uma giradinha, né, menina? Ó. Mãozinha no rosto, olha a menina. Eita, agora vai. As más línguas me disseram que depois disso aí, a Magali Mel ficou três dias sem conseguir andar, né? Mas tudo bem. A matéria não acabou. Aguenta aí que depois do intervalo tem a segunda parte dessa matéria, hein? Então, ela já tava com o samba no pé. Mas será que deu certo mesmo? Será que ela vai realizar esse sonho de ser rainha de bateria? É tudo que a Magali quer. Bora ver a segunda parte da matéria. Ai, que delícia! Carnaval chegou, meu amor. E vocês lembram que eu tinha mostrado um pouco do meu samba aí com a Karina Tenório? Será, gente, que eu consigo ser pelo menos uma Juliana Paz, ou uma Sabrina Sato, ou uma Viviana Araújo? Hoje eu vou mostrar pra vocês que eu tenho samba no pé. É, por falar nisso, mostra aí o vídeo, eu sambando ao lado da Karina Tenório. Mostra aí. Samba aí, pra eu ver se tu sabe sambar, porque pra ser madrinha de bateria... É, olha o samba! Eita, gota! Tem que tá sorrindo, viu? E fala uma coisa assim pro lado, né, com as mãos, olha. Uma coisa andalística, hein? Sempre rindo, o pé doendo, aquele sapato aperta, e ela tudo assim, ó. Sorrindo, o peito aqui apertando, o sutiã torando, e ela... Quando chega embaixo, tá morta. Vai realizada. Adoro! E hoje eu vim aqui, nessa escola de samba maravilhosa, que é o Império do Samba, e tô aqui ao lado da majestade da escola, a rainha, rainha de bateria, Eliane, maravilhosa. E aí, Eliane, tudo joga, Tona? Tudo sim. Eliane, quanto tempo já à frente aí, da Império do Samba? Há três anos. Há três anos. E, gente, a Neguna dança como ninguém. Eliane, elogios a Bartos, amiga. Eu vim aqui pra receber dicas suas, aquelas dicas infalíveis de como realmente ser uma rainha de bateria. Me fala aí, qual é o ponto-chave que toda rainha tem que ter? Primeiramente, tem que ter muito amor, né? Amor pelo samba, tem que ter amor pelo seu pavilhão. Segundo, dedicação. Muita dedicação. É se dedicar totalmente, sabe? É você escolher um tempo e dizer, hoje eu vou ensaiar, hoje eu vou me dedicar. E a partir do momento que você é escolhido pra representar o seu pavilhão, é você abraçar a mesma causa e fazer um trabalho bonito. Carisma, né? Samba no pé. Amiga, pra começar, me dá aí uma dica pra ver se eu tomo jeito na coisa e quem sabe no próximo ano eu seja a rainha daqui, né? Olha a louca. Vê aí, nega, como é que eu faço pra começar? Só o passinho baixinho. Ó. Dá uma giradinha, né, menina? Ó. Mãozinha no rosto, ó, é, menina? Eita, agora vai. E na passarela, Eliane? Na passarela, enquanto a escola tá andando, tem que ter, amiga, tem que ter fôlego, força, energia. É uma preparação grande, né, Eliane? Muito, muito grande. Você tem que ter muita preparação, como você mesmo acabou de falar. Você tem que se preparar bem antes. Há uns quatro meses atrás, a gente vem ensaiando, como eu falei no início, se dedicando, separando o tempo, alimentação, academia, então tudo isso é um conjunto. Essa parte eu já venho cuidando, sabe? Tô na alimentação rigorosa, a base de quê? Cachorro quente, batata frita, hambúrguer. Tudo errado, né, amiga? Tudo errado. Desse jeito não vai conseguir ser rainha. Dois passos, né, mulher? De forma alguma. E o tema desse ano, da Império do Samba, é, falou sobre o universo infantil, né, que, ó, vou sonhar e brincar com minha alma de criança. Então, vocês levaram pra Duarte da Silveira o universo infantil. Exatamente. Todo o universo infantil, toda a magia, todo o encanto que uma criança tem. Então, foi tudo muito lindo, foi tudo muito bonito e agora é só torcer. Minha meta, em 2019, 2020, é ser uma rainha de bateria. Uma tipo Sabrina Sato, Juliana Paz, sabe Viviana Araújo, ou a Negona Linda, Eliane. Tem mais Samba no pé, eu vou ficando por aqui, viu? Amei! Bateria, arrasa! Vamos embora! Tô ficando por aqui, beijinhos da Magali Mel, a repórter Biriguete. Quem pega, repete! Olha, eu tô achando que a Magali Mel tem muito talento, viu? Eu achei que ela se dedicou bastante, aí se ela seguir as orientações da rainha de bateria aí da reportagem, quem sabe ela não consegue, né? Mas pra isso, Magali, tem que ter uma vaga na escola de samba. Então, amanhã, gente, a Magali Mel tá de volta aqui. Magali hoje tá de folga, tá curtindo o carnaval, tá sambando muito, frevando muito, mas ela tá atenta a tudo que tá acontecendo no mundo das celebridades, porque muita coisa aconteceu durante esses dias de carnaval. Então, amanhã, eu tenho certeza que a Magali Mel vai tá fiada aqui no tambaú da gente. E antes de me despedir de vocês, eu vou chamar...